Ah, na verdade, nosso torcedor, que se exploda de alegria, eu acho que perdemos duas em casa, beleza, mas o importante é levantar título, né? E foi isso que aconteceu, acho que demos uma resposta hoje. Fiz até um chororô e falei que é perigoso quem mora perto da Pampulha, risco de alagamento, porque muita gente tá chorando aí fora. Tá aí a provocação do Arana, Luiz? É? Essa aí é uma provocação. É, ótimo. Liga, Master, né? Provocação nível hard. Eu estou distraído, presta atenção nessa hora. Opa, o que é isso? O que é isso? Foi forte.